Esse vídeo aqui, eu estou fazendo para todos os meus amigos catadores. Vocês me venderem isso aqui, isso aqui não se vende, isso aqui é fibra. Está vendo? Vocês não percam o tempo em ajuntar isso aqui não, porque não se vende, pelo amor de Deus. Aí, não faço isso, entendeu? Isso não se vende, não percam o tempo de vocês com isso aqui, meus amigos catadores. Vocês são um gênio, vocês são a limpeza do Brasil, vocês são um povo escolhido, um povo que merece ajuntar bastante reciclagem e ganhar bastante dinheiro. Mas, não ajunte isso aqui não. Olha, que isso aqui só me dá prejuízo, eu tirei de meu bergo um bocado, ainda sobrou esses dois, vim deixar aqui. Não faço isso, meus amigos catadores, eu estou falando para vocês, vocês são a limpeza do Brasil. Vocês têm qualidade, vocês é um povo de personalidade, um povo querido e um povo amado. Não ajuntem mais isso não, eu peço por tudo que for mais sagrado. Não leve não, não me vende que eu não quero comprar não, porque eu não tenho quem compre de mim não. Vamos embora!